E um caminhão tombou na manhã de hoje na SC407, pertinho ali do Hospital de Biguaçu, passou o Hospital de Biguaçu, logo na sequência aconteceu, o Região de Antônio Carlos, o acidente deixou o trânsito no sistema Sigpare, estava carregado de tijolos o caminhão, deu um transtorno danado porque ele ficou atravessado nas duas pistas, até o recolhimento da carga, até que fosse retirado o veículo de lá, demorou um pouquinho. A notícia mais importante é que ninguém ficou ferido, as vidas estão preservadas, o motorista está bem, mas causou um grande transtorno para quem circulava pela região desde o início da madrugada, o dia nem tinha clareado ainda quando tudo aconteceu, pelo menos umas duas horas e meia para a normalização depois desse acidente.